E hoje é dia do veganismo, gente. O veganismo é uma prática adotada por pessoas que não fazem o consumo de nenhum produto de origem animal. Esse estilo de vida tem crescido entre os brasileiros. Acompanhe a reportagem do Emerson William. Felipe optou pelo veganismo como estilo de vida há cinco anos. Para ele, ser vegano vai muito além de deixar de comer carne. É sobre um ato de amor aos animais. Desde pequeno, eu sempre tive uma sensibilidade muito grande com bicho. Eu sempre gostei muito. Mas quando você é criança, você não entende muito do mundo, não tem muito letramento. E quando eu fui crescendo, eu fui pesquisando, fui vendo que, poxa, se eu gosto tanto de um cachorro, de um gato, que eu vejo na televisão os coelhinhos, na Páscoa, por que eu como outros? Aí eu fui pesquisando e vi que não faz muito sentido o meu amor ser tão seletivo assim. E aí eu fui tirando aos poucos, fui aos poucos. Não foi um dia que acordei, ah, eu vou ser vegano e tirei tudo. Não comi ovo, nem leite, nem mel, não. Fui tirando carne, carne vermelha, aí a carne branca, aí o ovo, o leite, por aí foi. Para conseguir se alimentar bem, Felipe precisou aprender a cozinhar para si próprio, pensando na sua qualidade de vida e bem-estar. Ele também faz acompanhamento nutricional, o que auxilia na construção de uma dieta alimentar balanceada com produtos orgânicos e naturais. Mas nem todo dia as pessoas querem comer em casa e gostam de sair para bares, restaurantes e outros locais para desfrutar de atividades ao ar livre. O Felipe avalia que Três Lagoas já avançou na oferta de produtos para esse grupo, mas ainda tem melhorias que podem ser feitas. Olha, o que eu diria é comerciantes, vocês precisam colocar uma opçãozinha vegana ao menos, porque normalmente quando eu saio é só batata ou mandioca frita, é o que tem só. E nos outros quesitos, roupa, é muito fácil achar roupa hoje em dia de algodão, os brechós são uma ótima opção e até mais em conta. E cosméticos, tem muita gente que faz cosméticos artesanais, que são livres de nada de origem animal, que é uma maravilha. O veganismo é uma prática que envolve o abandono de consumo de produtos de origem animal. E isso inclui o uso de cosméticos que são testados ou são fabricados a partir de matéria animal, de atividades que coloquem a vida animal em exposição inadequada, como vaquejadas, rodeios e pescas, e até trabalhos que envolvam a exploração dos bichos, como aquários e gaiolas. Esse estilo de vida tem crescido cada vez mais ao redor do mundo. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Veganismo, uma data que foi criada em 1994 para reforçar a importância daqueles que decidiram adotar esse estilo de vida. Uma pesquisa realizada pela Sociedade Vegetariana Brasileira e o Ibope revelou que existem mais de 10 milhões de veganos no Brasil. A nutricionista Fabiana Casagranda avalia que a dieta vegana pode trazer benefícios ao corpo humano. Como não tem o consumo de produtos animais e é uma dieta à base de plantas, então ela está mais associada a menor desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Ela também é uma dieta que tem um alto consumo de fibras, porque ela é uma dieta à base de plantas, então ajuda muito no intestino, na melhora do índice glicêmico dos alimentos, então é uma dieta que pode trazer benefícios sim, além da sensação de propósito, de vida, e isso também é muito saudável. Mas é preciso ficar atento, pois a mudança radical sem conhecimento e orientação adequadas pode trazer riscos à saúde. Assim como em qualquer dieta, pode sim ter risco de deficiências nutricionais. A alimentação vegana está bastante relacionada com deficiências de proteína, da vitamina B12, que é um nutriente que está presente em alimentos de origem animal, também está relacionada com deficiências de ferro, de cálcio e alguns outros nutrientes. Mas tudo isso pode ser contornado através de uma alimentação equilibrada. Na dieta de uma pessoa vegana, não pode faltar alimentos que fornecem ferro e proteínas, como feijões, lentilhas e soja, por exemplo. A vitamina C também pode ser complementada para facilitar na absorção de ferro. Vegetais verdes escuros, como brócolis, couve e espinafre, também devem ser incluídos, pois contribuem para a manutenção de cálcio e ferro no corpo. O mito que muitas pessoas acreditam é de que a dieta vegana é cara de se manter, o que a nutricionista ressalta que não é uma afirmação verdadeira. A dieta vegana é a base de plantas, sementes, então esses produtos acabam sendo mais baratos no supermercado. Então é preciso um bom planejamento e cuidado para também não exagerar naqueles produtos ultraprocessados, que muitas vezes são opções, mas o ideal é que a gente opte por comida de verdade e essas não precisam ser uma alimentação cara. O casal Leonardo e Letícia são donos de um restaurante no centro da cidade há um ano, mas os dois já têm mais de três anos de experiência no ramo alimentício. O local funciona no estilo self-service e marmitas, com uma opção variada de comida estilo caseira. Leonardo conta que, ao pensar na diversidade da clientela, ele sabe que o importante é pensar em um serviço que atenda a todos os gostos, inclusive o dos veganos. Esse público tem crescido, é um público que vem crescendo, a gente faz o seguinte, a gente tem uma Cuba totalmente separada, onde há uma Cuba focada no veganismo, focada nas folhas, focada na salada. Nós não misturamos nada de carne nessa parte. O feijão, a gente faz só o feijão mesmo. Se for fazer um feijão mais pesado, a gente faz separadamente o feijão normal com o feijão com carne. Tanto o arroz também, o arroz temperado, o arroz normal, a gente faz tudo separadamente, mas para o público poder escolher realmente o que ele quer, né? Para ele poder separar do que ele come. E hoje, depois de se tornar totalmente vegano, Felipe conta que é uma decisão sem volta. E se vê muito melhor seguindo esse estilo de vida. Na verdade, está bem melhor do que quando eu comia alimento de origem animal. A pele é uma coisa surreal. Ela limpa, principalmente quando você tira os lácteos. A acne melhorou, assim, 85% só com alimentação. As doenças autoimunes, eu tinha um problema de bronquite respiratória horrível. Assim, sério. Só de, por exemplo, sair aqui em frente de casa por conta da poeira, eu ficava doente de ser internado. Assim, é uma coisa surreal.